As relações de trabalho vêm mudando bastante. Até a década de 80 e 90, essa relação entre organizações e colaborador era uma relação de fidelidade. A partir da década de 80 e 90, as empresas começaram a querer acelerar o seu crescimento e, por outro lado, os profissionais começaram a enxergar oportunidades de mercado e de acelerar a sua carreira. E nessa questão, os ciclos de permanência desses executivos na empresa começou a diminuir bastante. Então, quando você está olhando a sua carreira hoje, tente principalmente alinhar o seu propósito com a da organização e entender a questão da proposta de valor da organização, cultura, ambiente e como ela se relaciona com seus valores. Isso vai fazer com que você tenha uma oportunidade de ter uma carreira de longo prazo estável muito maior dentro da sua organização.